Agora vamos falar sobre a leitura dinâmica. Eu pesquisei em alguns artigos científicos, quem quiser ver tá aí na descrição do vídeo, e a resposta simples é não. Uma pessoa normal, ela lê algo em torno aí de 200 a 400 palavras por minuto, e qualquer coisa muito maior do que isso, ou é uma exceção, ou você realmente perde compreensão. Existe uma troca entre a velocidade com que você lê as coisas, e o tanto de compreensão que você tem no texto. Os aplicativos de leitura dinâmica, eles mostram palavras super rápido, enfim, só que isso não faz o mínimo sentido, porque na verdade, através dos artigos que eu mostrei aí, que a galera fez altas pesquisas, colocando pessoas lendo em monitores, e calculando o tempo de respostas delas, ou monitorando os olhos, enfim, a gente leva mais tempo processando na mente uma palavra do que realmente lendo. Leitura é algo que exige muito esforço mental. E às vezes a gente lê mais rápido, porque tá de boa, às vezes a gente lê mais devagar pra entender o conceito, a gente tem relapsos.